Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 2 de dezembro. O título de hoje é Cante. Leitura bíblica, Juízes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 31. Versículo chave, Juízes capítulo 5, versículo 12a. Desperte, Débora. Desperte. 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 E rompa em cânticos. Talvez hoje não lhe pareça um bom dia para cantar. As dificuldades e problemas que se mostram em seu horizonte provocam temor, desânimo e choro. Nesses momentos precisamos encontrar forças para respirar bem fundo e continuar nossa caminhada diária. O Cântico de Débora nos ensina algumas lições. Dispor-se voluntariamente a glorificar a Deus, independentemente do momento, é como lançar-se em seus braços de olhos fechados. Isso demonstra a fé em seu cuidado, proteção e segurança. A alma se aquieta e aos poucos fortalece-se dentro de nós a confiança, o que nos leva a cantar ainda mais. Se a vitória nos inspira a celebrar, o canto pode nos motivar quando ela parece distante. Como Débora fez, dizendo para si mesmo, desperte, acorde, Débora, cante, não dê ouvidos ao que os outros dizem de você. Feche os olhos e diga para si mesmo, acorde, entoe um cântico de louvor. Lembre-se dos atos de justiça do Senhor Deus para com o seu povo. Recapitular milagres e livramentos reforça a fé vacilante. Além disso, a vitória pode vir de onde menos se espera. Numa época em que não havia rei em Israel, duas mulheres foram decisivas, valentes e corajosas. O Senhor usou Débora e Jael para levar a vitória ao povo, cada uma a seu modo. Uma motivou o comandante do exército, apoiando-o com sua fé em Deus. A outra agiu, derrotando inimigos sem usar força física, mas com inteligência e astúcia. Quando menos esperamos, recebemos força para cantar com alegria e aguardar até que Deus mude a nossa sorte. Cante louvores ao Senhor. Deixe os cânticos invadirem sua mente, sorria, cantarole, com ou sem afinação. Quando o nosso louvor sobe a Deus, expressando nossa fé, experimentamos a verdade expressa em Isaías capítulo 40, versículo 31. Um bom cântico de louvor a Deus ajuda a expressar a adoração que parece reprimida pelos problemas. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra doi. Canal Dri Dri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié e uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade Acesse transmundial.org.br barra doi. 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 Acesse transmundial.org.br barra doi.